Música Moçada, hoje estou passando aqui para convidar a você que está me assistindo agora um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que hora que você vai estar abrindo esse vídeo porém já está cumprimentado e já está convidado a participar junto com a gente também da nossa nona edição da Sanfona da Sorte, onde a gente vai ter como opção um escandade 120 baixos profissional, que é essa daqui você que quer ter o sonho de ter o instrumento desse na sua casa até mesmo sem o custo do frete, é só clicar aqui na descrição desse vídeo que você já vai direto lá para o nosso grupo da Sanfona da Sorte onde a gente já tem 400 membros ali, 400 pessoas participando agora que o WhatsApp disponibilizou a opção de 514 pessoas a gente vai esperar você lá também para poder participar junto com a gente tem aquele belo ditado, aquele ditado antigo, só ganha quem participa vai que a sorte está batendo na porta da sua casa agora e você está jogando ela fora eu vou deixar um pouco mais sobre esse instrumento aqui lembrando aos amigos que a gente faz um sorteio por semana todos esses instrumentos que vocês estão vendo aqui vão ser sorteados porém um de cada vez e está chegando somente coisa boa, somente novidade aqui a gente viu o Master, vamos passar agora para o órgão é um timbre desse instrumento que ele é inigualado pelo peso, pelo brilho que ele tem olha que maravilha só tocar um fundo na grota olha o peso desse baixo instrumento que não tem nenhum sequer barulho um baixo muito incorporado e um design na lateral que com certeza ajuda muito mesmo olha a força do timbre desse instrumento e aí o Tchau, tchau. Muito bonito mesmo, viu? Vamos passar agora um pouquinho dos agudos pra vocês verem aí também. Aqui a gente tem um clarinete, né? Clarinete é muito bom pra trocar modão dos tru para a Luró. Tem um outro registro que eu acho muito bonito nesse acordeão também, o oboé. O oboé também é um registro muito top. Vamos lá. O oboé também é um registro. Um instrumento com um tipo muito incorporado, toca muito alto, muito bonito mesmo. Mais um pouquinho. Um instrumento com um brinco. É muito bonito mesmo aqui A gente está pelo master A gente voltou Tem um basson também Um basson muito bonito Instrumento muito maciço É muito fácil de tocar A gente até estranha Um pouco do tamanho do instrumento Aqui também tem um Fora esse São 11 registros na mão direita 3 na mão esquerda Vamos mostrar um pouco do baixo também Muita gente às vezes está esperando para ver A gente toca um pouquinho aqui Na mão esquerda E aqui está Um... 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 Se a gente estranha um pouquinho Tão macio que se você vacilar um pouquinho O dedo passar uma beiradinha fora E ele já te entrega o erro Mas o instrumento está de loja Vou mostrar para vocês a estética dele aqui Como que está Eu particularmente acho um dos modelos mais bonitos Que esse candado fez até hoje Olha essa tampa dela Olha para você ver Instrumento não tem gente Não tem um risco Olha que maravilha Como que isso aqui não é o sonho de cada gaiteiro Possuir uma máquina dessa em casa Olha a parte de trás A correia vai tampar Meio de itália Parte do fundo do instrumento Todas as correias novas Então o instrumento está de loja Não tem nenhum risquinho Beleza?